Ah, vamos. O cara já falou que, ó, pela música ali que o Brasil vai ganhar a Copa. Essa música é de 2017. Ah, vou esfregar na cara do chat. Eu estou com o computador novo, né? Todos sabem disso. Aproveitei pra começar a fazer o backup do computador velho. O chat aí, que falava... Ah, é mentira que o Cid foi pra Copa em 2018 porque ele não postou nenhuma foto no Instagram. Eu não postei por problemas contratuais. Mas encontrei as minhas fotos, ou algumas delas, da Rússia. Ah, fala dele. Olha aí. Fala dele. Ah, encontrei umas fotinhos lá da Rússia. Geogaz versão foto? Não, essa aqui é o que tirei, mano. Olha lá, lá na Rússia. Lá na Rússia. Fala dele. Olha lá. Vai dizer que não é na Rússia. Olha lá. Alfabeto cirílico. Olha lá. Olha lá. Eu achei bonitão. Olha essa aqui, ó. Oh. Oh. Os caras entortaram o prédio, gente. Os malucos deram um twist no prédio. É Osasco. Aonde que tem prédio assim, Osasco? Tá louco? Não é Osasco nada, rapaz. Fiz até um zoom aqui, ó, pros arquitetos gozarem. Toma. Ó. Uau. Tinha. Tinha Osasco, mas foi roubado, né? Ah, não fala assim de Osasco. O que mais? Pra provar que foi durante a Copa. Olha aí, ó. Agora vocês não têm mais o que falar. Foto do Google? Ah, é. Eu não apareci nenhuma, né? Deixa eu ver. Nenhuma que eu apareço aqui. Eita, porra! Tinha esquecido que eu dei um rolê com o Casa Grande. Tinha esquecido disso. Mais uma foto de rolê aleatório do Cid. Ah, eu não lembrava. Casa Grande. Só tem essa foto. Ué, que foto é essa, mano? Ah! Já sei que foto é essa. É isso aqui, ó. Ó, ó. Ele tava lá no fundo. Eu tirei foto escondido. Algo que eu odeio quando fazem comigo. Mas eu fui lá conversar com ele. Pelo menos eu fui lá trocar ideia, né? Agora, volta e meia, eu vejo uns caras aí. Que fica com... É sempre assim, ó. O cara tá no shopping. Aí eu tô na praça de alimentação comendo um hambúrguerquim, né? Eu tô lá, de boa. Pá, pá, pá. Tranquilinho. Aí tem um cara na mesa do lado. Aí ele fica olhando. Aí ele fica te encarando. Mas não fala nada. Aí fica te encarando. Aí na hora que você vai dar mastigada, ele faz assim, ó. Ele encosta aqui. Como se o celular fosse parte do corpo dele. E olha pra baixo aqui, ó. Eu sei que você tá tirando foto, mano. Ó, vem falar com... Me dá um oi ali, né? Deixa eu fazer uma pose pra foto, pelo menos, né? Ninguém vê. É, quase ninguém, né? Eu tô falando, mas eu fiz exatamente a mesma coisa com o Casagrande. Olha aí, ó. Tadinho. Tirei a foto escondido, né? Mas pelo menos eu fui lá depois conversar com ele. Então tá tudo certo. Aqui, ó. Ó outro aí, ó. Quem é esse? Quem é esse? O Wendel Lira, vencedor do Prêmio Puskas de gol mais bonito, 2016? Acho que é 2016, 2015. O Wendel Lira que a gente fez a campanha lá do Wendel Lira, né? A votação do Prêmio Puskas e tal. Ele ganhou. Só que a gente nunca teve a oportunidade de se encontrar. Nunca tinha encontrado pessoalmente ele, né? E aí, em 2018, entrei numa hamburgueria na Rússia e dei de frente com o Wendel Lira. Ligou pra mãe dele. Muito bonitinha. Ele ligou pra mãe dele. Tá, ô, o Cid tá aqui, mano. O Cid tá aqui. Ligou pro irmão, sei lá. E aí a gente acabou se conhecendo. Ele foi muito simpático, agradeceu muito, né? Você tava mais jovem? Não, não é que eu tava mais jovem. Isso aqui se chama pré-pandemia. E claro que eu tava mais jovem, né? Se a foto já existe, obviamente, ela foi antes do futuro. E também não se tá acontecendo agora, porque esse aqui é o presente. Logo, ela é do passado. Ah, isso aqui é legal, hein? Eu gosto de tirar foto de paisagem, né? Eu sou... Eu acho... Eu fico encantado com os lugares diferentes, epá. Essa daqui, ó, é de um prédio do governo, provavelmente. Vai ter uma puta arquitetura bacana. Olha só que legal. Eu tirei algumas fotos aqui, ó. Pá, pá. Essa aqui eu não faço ideia do que que é. Essa aqui é no metrô. Ah, o metrô da Rússia, inclusive, acho que é o metrô mais bonito que eu já fui. Assim, disparado. Em todos os lugares do mundo que eu já fui aí. Já visitei alguns países. Acho que 27, eu acho. 27. E o metrô da Rússia é um museu, cara. Não é metrô. É... É uma galeria de arte. É muito bonito. É inacreditável, assim. Muito, muito bonito. Aí eu tirei algumas fotos, inclusive, da bunda de um velho. Fala dele. Agora minha cara na bunda do velho. Beleza, beleza. Opa. Ó o metrozão aí deles. Pô, o metrô dos caras é muito bonito, né? Não, assim, ah, o trem é velho, tá? Não é essa a questão. A questão é toda a arquitetura que tem no subsolo da Rússia. É tipo uma galeria de arte, mano. Muito maneiro. Ah, fala dele aí na Praça Vermelha. Quem mais? Fala dele aí, ó. Não sei aonde. Ah, é lá também. Aqui tá a prova. Aqui tá a prova final que eu fui pra Rússia. Pra quem tava duvidando, aqui está a prova final. É verdade. É Photoshop. Que Photoshop que... Agora... Peraí, falta a foto. Que é a que eu conto. Que todo mundo fala que é mentira. Tem uma que sempre que eu falo, todo mundo fala que é mentira. Agora vocês vão queimar a língua, meu irmão. Olha o seu Souza aí, ó. Vocês vão queimar a língua agora, hein? Ah! Não é essa. Essa aqui eram duas chinesas que pediram pra tirar foto comigo porque eu tinha barba, talvez. Tem um negócio na Ásia, principalmente na China e no Japão. Então, é chique você ter um amigo ocidental. Então, às vezes, eles veem um turista na rua, né? Que claramente é do ocidente, sei lá. E eles pedem pra tirar foto, que é pra botar nas redes sociais como se fosse amigo. E aí, pra causar inveja pros outros. E quando eu fui pro Japão, muita gente tirava foto, pedia pra tirar foto, do nada. É verdade que eu tava com uma barba no umbigo, né? Claramente alterado. Mas, aconteceu isso na Rússia também. As pessoas vêm tirar foto. Eu troquei... Eu tirei foto com as meninas. E aí, eu troquei moeda. Dei 10 centavos pra elas. E elas me deram uma moeda da China lá. E aí, eu guardei as moedinhas. Eu ficava... Quando eu trocava alguma ideia com algum turista, eu sempre tentava trocar alguma moeda. Eu tenho um pote de moeda de países e tal, que eu já fui. Ou de pessoas que eu já conheci. Então, eu sempre trocava alguma moedinha, mesmo porque eu sempre tô ganhando na cotação, né? Porque a moeda... O real tá sempre fodido. E todas as moedas que eu pego em troca... Se eu dou 10 centavos, normalmente... Porra, pega uma libra? Porra, dá pra comprar um carro já. Então, é só no Stonks. Eu sou... Eu tenho cara de bobo, mas eu não sou muito bobo, não. Chupa. Fala agora. Fala agora. Eu entrei no campo na final da Copa 2018. França e Croácia, eu entrei na porra do campo, mano. Nem eu acredito. E eu não podia postar foto no meu Instagram, nas paradas e tal. Contratualmente, eu não podia mostrar que eu tava lá. Enfim, já prescreveu, eu acho, né? Acho que não tem problema falar agora, né? Mas, porra, você entrar no campo de uma final de Copa do Mundo... É legal pra caralho. Olha aí, ó. Olha aí, fala dele. Final 2018... Com a camisa do Coringão ainda, hein? Croácia e França, final da Copa. E digo mais, toquei na bola da Copa. Quer dizer... É, aqui não parece que eu toquei. Mas em algum momento eu toquei. E a moral tá como? Olha aí, olha aí. As puta que... Olha o grupo que eu tava. Claramente, eu era o idiota do grupo. Dá pra ver assim, ó. Olhou. Ah, quem é o idiota? Tá na cara que sou eu. Né? Muito óbvio que sou eu. Só pela pose da foto, é muito claro que eu sou o idiota do grupo. As pernas abertas. Ah, a outra que eu falo também, que os caras é fanfic. É fanfic. Mas eu não pude tirar foto lá dentro. Eu acho que eu não tenho foto dentro. Que é essa daqui, ó. Eu entrei no vestiário da Croácia e no vestiário da França antes de começar o jogo. Né? Os jogadores não estavam nem nada, né? Foi pré. Mas tinha já a camisa de todos os jogadores, tudo bonitinho. As chuteiras dos jogadores também, já posicionadas, né? Igual os caras que acompanham aí jogo de futebol e vê bastidor de canal do YouTube de jogo de time de futebol. Sabe como é que é, né? Aquela... Onde o roupeiro deixa tudo bonitinho e tal. E aí eu consegui entrar tanto no vestiário da Croácia como no vestiário da França. Pô, isso é muito foda, né? Eu tiro essa foto correndo, depois tiro uma paradinha. Dei entrevista também, né? Pro governo da Rússia. Olha aí, ó. Fala dele. Ah, fala dele. Ó, eu tenho 35, mas vou te falar, hein? Pô, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho história pra contar, hein? E tem umas coisas que eu até esqueço o quão foda que foi. 36, Cid. Obrigado, Chapey. Obrigado por me lembrar. Obrigado por corrigir um ano. Obrigado. Obrigado. Ah, e ó. Assisti o jogo, né? Obviamente. Assisti lá o jogo da final. E aqui, ó. A menina que eu tinha contado a história. Lembra que eu contei? Que eu tava fazendo trabalho lá na Rússia, pá, pá, pá? Contei essa história pra vocês até uns dias atrás aí. Não faz muito tempo. Essa história é boa. Eu tava fazendo lá cobertura pra uma marca, pá, pá, e aí eu precisava subir umas fotos no Google Drive dos negócios. E eu não tinha internet lá na Rússia. E não conseguia o Wi-Fi no estádio. E aí eu troquei a ideia com essa menina russa e ela emprestou, roteou o Wi-Fi dela, tal, pra me ajudar pra poder subir as fotos no Google Drive. Gastei o chip da menina pra subir no Google Drive. As minhas fotos, deve ter gastado banda pra caralho, coitada. E ela foi super simpática, ajudou pra cacete, tal. Pô, deu mó força lá. Ficou comigo lá esperando as fotos subir. E demorou lá uns 15 minutos. Pô, o pessoal foi muito bacana, né? Às vezes o pessoal da Rússia tem esse semblante meio bravo. Meio, sei lá, meio nessa pegada, né? Mas vou te falar que a menina foi muito solícita ali, ajudou, salvou meu trampo. Você tá louco. Eu tava torcendo pra sair gol. Eu não tava torcendo pra ninguém. Qualquer um que ganhasse, eu só queria gritar gol numa final. Ah, é o Furlan? Esse cara aqui não é o cara do... Não é o jogador do Uruguai? É ele, é ele, pô. É ele, é ele. Ah, joguei bola com ele, lembrei agora. Chuta, coisa de patrocinador, né? Trocar ideia lá, pá. Ah, conheci um urso também.